Falar um pouquinho do NU, esse roxinho bonitinho aí, que é o Nubank, né? Vamos lá, deixa eu só entrar na telinha, Nubank, e vamos criar estratégia para aumentar o limite dele de 50 reais, porque mais que 50% não passa de mil, né? Então, já que a galera tem um cartão do Nubank e o limite não passa de mil, vamos às estratégias do cartão, então, do Nubank, né? Eu vou mostrar para vocês o que o Nubank fala sobre o aumento. Depois nós vamos trazer isso na prática, tá? Então, vamos lá. O que o Nubank fala de aumento de limite? Ele fala o seguinte, Precisamos de acompanhar a evolução dos seus hábitos, do uso do cartão, pagamento de fatura a longo prazo, né? Por isso temos um período de coleta de informações entre as datas de análise, então, janeiro e fevereiro. Então, o que acontece? O Nubank, quando ele não te dá limites generosos, 1.500, porque quem tiver 1.500 de limite do Nubank, sinta-se privilegiado, porque mais que 50%, o limite está entre 50 a 1.000 reais, mais de 50%. Então, se você tem um limite de 1.500, sinta-se privilegiado, tá? Então, vamos lá. O Nubank, ele fala o seguinte, que ele precisa de tempo para conhecer você melhor. Então, quando você tem um cartão do Nubank lá, 50 reais, 100 reais, 200 reais, 300 reais de limite, você gastando e pagando em dia a fatura, 100%, por exemplo, você comprou um boteão de gás. Você não vai parcelar um boteão de gás, vai. Porque o mês que vem tem outro boteão para você comprar. Então, esse tipo de consumo, você não parcela. Você jamais, na sua vida, parcela alimentação. Você jamais, na sua vida, parcela alimento de cachorro. Você jamais, na sua vida, parcela produtos que você usa diariamente ou mensalmente. Porque se você parcela esse mês, o mês que vem vai chegar de novo. Então, isso é uma prática que você não pode cometer erros. Então, eu comprei um boteão de gás, 100 reais. O mês que vem tem que comprar de novo, não vai? Então, você vai pagar os 100 reais, o mês que vem paga 100 de novo. Então, conforme você vai usando o cartão do Nubank no dia a dia, você vai mostrando para o Nubank que você é um bom pagador, baseado ao limite que ele te deu. Se você implantou o limite de investimentos atrelado ao cartão, a mesma coisa. Tem lá 500 reais. Usa os 500, paga os 500. Usa os 500, paga os 500. Em hipótese alguma, você comete algum erro de pagar atrasado. Porque se você ganha 50 reais de limite, 100 reais, 200 e paga atrasado 50, 100, 200, você pode esquecer no Nubank. Que o cara está vendo que você não consegue pagar 50 e 100 reais, você acha que ele vai te dar mil reais de limite? Então, segue. Esse é o primeiro caminho. Vamos entender as análises. Por que as análises do limite não são imediatas? Por que o Nubank não te dá limite imediato? Temos um intervalo entre uma análise e outra para você ter tempo de manter bons hábitos de uso do cartão e assim receber uma análise mais eficaz. O que é bons hábitos? É você comprar e pagar em dia. Presta atenção. Uma pessoa que tem organização financeira programada, ela jamais vai falar assim para mim. A fatura venceu no sábado. Eu paguei na segunda-feira. A fatura venceu na sexta. Eu paguei na segunda. Tem algum problema? Você está mostrando quem é você. Não tem controle financeiro. Uma pessoa de bons hábitos, ela antecipa e não paga atrasado. Então, o Nubank está te dando prazo para você mostrar que você é um bom pagador. Venceu no sábado, paga na sexta. Venceu no domingo, paga na sexta. Venceu no domingo, paga na segunda. Não paga na terça. Venceu no sábado, paga na segunda. Não paga na terça. Beleza? Precisa sugerir limites depois de cada análise? Não. Nós levamos em consideração sua sugestão de limite desejado em todas as nossas análises pré-agendadas. O Nubank permite você fazer uma análise de quanto você quer de limite. Por exemplo, você tem lá R$50 de limite. Você almeja R$1.000. Então, ele vai trabalhar agora para tentar te aumentar para R$1.000 dentro dessas condições que você tem. Então, você quer R$1.000 de limite? Ele vai trabalhar para entender se você tem condições ou não de ter R$1.000 de limite. Como eu vou saber se recebi um aumento de limite? Se o novo limite for aprovado, vamos te avisar por e-mail e também no aplicativo. Então, você vai olhar no aplicativo lá e vai acompanhando se o seu limite aumentou ou não desse cartão aí do Nubank. Tá bom? E vamos dar uma olhadinha aqui. Aqui está sim o limite de R$1.600. Era R$300. Foi para R$1.600. Então, vamos lá. O limite de R$1.600. Você não precisa usar todo o seu limite para conseguir aumento. Então, preste atenção. Muitas pessoas falam para você o seguinte. Estoura o limite do limite até o talo. Usa até o talo. O talo, um linguajar nosso, é você estourar o limite. O que o Nubank fala? Você não precisa usar todo o seu limite para conseguir um aumento. Não se preocupe. Você não precisa usar todo o seu limite, mas para aumentar a sua chance de alcançar o limite que você deseja, é importante usar o seu cartão cada vez mais e melhor. Usar cada vez mais e melhor. Nubank, ele conhece você pelo tráfego. Então, você vai usando o cartão no dia a dia. Ele sabe onde você usou, para que você usou e como que você usa. Então, fique atento a isso também. Aproveite para cadastrar seu cartão no serviço que você mais usa, como aplicativos de entrega, transportes, assinaturas, filmes e músicas. Porque esse tipo de produto não caracteriza golpe. Então, o cliente que usa em carteira digital, pagar um iFood, pagar um Rappi, um delivery, um motoboy que entregou um produto para você na sua casa, através do cartão, são produtos do dia a dia. Ou seja, no cotidiano do sistema, ele entende que isso faz parte do processo natural. Comprar em lojas, comprou lá em 10 vezes sem juros, está pagando em dia os parcelamentos. Não tem problema algum. Coloque no Nubank, coloque no Nubank o que você puder para poder evoluir o limite. Esse limite aqui era R$300,00, você pode manter aqui, esse era o limite que estava. E o Nubank deu esse limite aqui. Só fazendo isso que eu estou falando para vocês. E ele deu também mais R$200,00, R$2.000,00 de limite aqui. Cadê? Ele deu mais R$2.000,00 de empréstimo. Então, R$2.000,00 de empréstimo. Acho que ele é quanto que está o empréstimo, juros? Vamos lá. Vamos simular. Juros de R$7.95 por R$7.16,00. Juros absurdos. Bem. Dentro do aplicativo Nubank, você vai ver que você tem algumas ferramentas, né? Você pode fazer a área de Pix. É interessante você cadastrar pelo menos uma chave Pix. Para mostrar que você está tendo um relacionamento com eles. Pagar contas. Concentre os pagamentos ali. Pagar contas de água, de luz, telefone, seu IPTU. Concentre aqui. Não pegue empréstimo. Pegar empréstimo é você dar um tiro no seu próprio pé. Pegar empréstimo, eles enxergam a gente como pessoas que estão endividadas, que estão precisando de dinheiro, que não tem... Para eles é muito bom, porque os juros que você vai pagar é interessante, mas financeiramente para você não é legal. E para eles enxergar você como um bom pagador também não. Fazer depósitos, transferências, recarga de celular, fazer investimentos, trabalhar o caixinha é interessante também. Você fazendo isso já é o suficiente para que o Nubank reconheça você para ter maiores limites. Só que isso que eu estou falando para vocês, somente isso não é o suficiente. Se você estiver endividado na praça, por exemplo, está devendo no Santander, no Itaú, no Bradesco, no C6 Bank, no Next, tem contas em todos esses bancos, abre o Open File, o Nubank não vai te dar crédito. Uma porque você já viu que o Nubank não é um banco para liderar crédito. O Nubank não é. Os seus limites são baixos. Então, quem tem cartão do Nubank vai usar o cartão para fazer uma comprinha no mercado, vai fazer uma despesa, fazer uma viagem com um limite baixo. Então, assim, não espere do Nubank limites de 4, 5, 10, mil, 15 mil reais, você não vai ter. A não ser aqueles clientes muitos antigos, que tem cartão Black, cartão Platinum, antigos, e que não estão endividados, que tem investimentos com o banco, esse cara vai ter limites bons. Tirando isso, você viu que nem quente. 50% é menos de mil reais. Então, você fazendo isso que eu mostrei para vocês, débito automático, pagando as contas, fazendo transferências, fazendo PIX, recarga, cadastrar em débito automático produtos, ter um segurinho do Nubank, usar o cartão no dia a dia, né? Usar a carteira digital, eles estão enxergando isso muito com bons olhos. Então, usar a carteira digital do Nubank também é interessante, né? Você cadastra esse cartão na carteira digital, vai lá e paga por aproximação. Também você está mostrando que você é um cliente digital, tá? Então, vai fazendo isso, que você vai ver que em pouco tempo, é de dois a seis meses, tá? Grave aí. De dois a seis meses, você vai ter uma evolução do limite, como aconteceu aqui agora, né? Era 300, foi para 1.600. Então, você trabalhando dessa forma, você vai ver que o Nubank vai te vendo de outra forma, né? Porém, lá no mercado, você tem que também não estar endividado. Não adianta nada você fazer tudo isso, está devendo no Santander, no Bradesco, na Caixa, no Itaú, no Next, não sei se vocês vêm. Não vai acontecer nada para você. Não vai acontecer nada para você.